Olá pessoal, estamos aqui hoje com o Maurício, a Luísa e a Andressa. Eles também fazem parte da imprensa jovem. Qual é o nome da escola de vocês? Heimberg. Vocês fazem parte da imprensa jovem há quanto tempo? Eu não era daquela escola. Mas vocês começaram a escola? A gente começava a comer. Eu era sempre daquela escola, desde quando eu era bebê. Primeiro a gente veio para essa escola, a gente aprendeu as coisas, a gente começou a brincar. Aí chegou umas duas amiguinhas. Só que vocês começaram a fazer parte do jornal esse ano? Uhum. E vocês, a mãe de vocês que pediu para vocês começarem isso? Ou vocês que quiseram? Nós que quisermos. Mas porque vocês acharam legal? Uhum. Ah, e vocês aprenderam o que? A empresa jovem, a empresa jovem, a empresa jovem, a cipinha, a estudante do dia e também a fotográfica. Vocês sentiam muita vergonha? Quando começaram, vocês tinham vergonha de ficar na frente da câmera? Sim, sim. E agora? Vocês ainda têm muita? Não. Perdeu a vergonha então? Não agora. E quando vocês forem mais velhos, vocês querem ser jornalistas ou vocês querem só enquanto estão estudando? A gente sonha, eu sonho e eu quero ser uma cantora bem famosa. E você, Maurício? Eu quero ser um policial. Um policial? Que legal. Eu ainda não escolhi a opção de se eu quero ser uma policial também, um bombeiro ou uma cantora. É, mas ainda tem bastante tempo, né? Sim. E você, Adessa, quer ser o quê? Princesa. Princesa? E vocês aprenderam o quê aqui hoje? Muitas coisas. Tipo o quê? Tipo... A gente veio com isso aqui, a gente veio com um abismo, um pouquinho de expressão, foi um pouco meio errado, né, Luísa? A gente se perdeu. Não, mas eles foram com a professora Cláudia, eu fui com a minha, o meu grupo, a professora a Rosênia e a Adel e a Catoquia. Eu cheguei primeiro. Não, nós, eu cheguei primeiro porque eles demoraram, mas eu ainda estava chegando. Ainda estava saindo da escola. Mas vocês se divertiram hoje? Sim. Vocês ainda querem fazer mais dessas coisas? A gente quer fazer mais, porque a gente só fez pouquinho ainda. Ah, mas ainda... A gente só fez pouquinho ainda, a gente quer fazer isso. Bom, foi um prazer conhecer vocês. Foi isso, galerinha, até mais.